Catherine nasceu com deficiência congênita. Ela não tem os membros superiores, mas isso não foi o impedimento para ela. Os pés são as mãos dela. A Catherine faz tudo sozinha e não reclama da vida. Para aparecer na TV, ela se produz mesmo. Por que você falou que esse cantinho é tão especial para você? Aqui é onde eu faço a minha maquiagem. Eu falo que é meu santuário aqui de casa, onde tem meus batons, brincos, perfumes, onde eu brinco de boneca mesmo aqui. A determinação que ela tem é de impressionar. Com todo cuidado, ela passa base, corretivo. Ah, ela tem tanto equilíbrio que consegue passar até delineador líquido. Chorar é natural. As meninas que me entendam. Já dá um up no visual, né? Depois de maquiar, então, a Catherine falou que vai fazer um café para a gente. Mas antes, ela vai contar um pouquinho da história dela. Uma história de superação. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a gente vive notícias ruins, notícias tristes, a gente percebe que a Catherine tem uma alegria de viver enorme. Como que foi para você se adaptar? Foi muito natural, Leonardo. A gente nasce com a deficiência, no meu caso com a deficiência congênita, e eu aprendi a fazer as coisas naturalmente com os pés. Então, para mim foi muito natural isso, né? Hoje eu consigo fazer todas as coisas, né? Sou bem independente mesmo. E a gente percebe que ela fica sempre sorrindo, sempre alegre. Os pés são as mãos também. Até a aliança colocou... Sim, até a aliança é nos pés. Eu casei, né? Semana... Já deve ter o quê? Dia 5? Quase um mês. Eu casei e a aliança fica aqui nos meus pés. A cozinha foi adaptada. Tudo para que a Catherine faça as atividades diárias. E agora está aqui o seu café. Olha só. Se estiver ruim, você fala que ficou gostoso, tá? Tá bom. Vamos ver como é que ficou o café. Vou tirar a pista, vou tomar o café. Uma delícia. Ficou bom? Docinho. Docinho. Forte, do jeito que eu gosto. Você vai tomar café também? Vamos ver. Vamos. Vamos ver se ficou bom mesmo. Apoia. Bom. Ficou bom. Ficou bom. Quem conhece a Catherine sabe da garra dela. Mas ela quis motivar outras pessoas a superar desafios. Por isso, criou um canal no YouTube. Hoje a receita vai ser pão de alho assado na churrasqueira. Vou chamar o maridão aqui, como ele chama? Luiz. Ô, Luiz. Vem aqui também, Luiz. Fica perto da sua esposa ali. A Catherine casou. A aliança está na mão do Luiz aqui também. Está aí. E a gente percebe que o casal é feliz. Tem quantos cachorros? Cinco. Meus cinco filhotes. Cinco filhotes. Uma família feliz. Uma família que é exemplo. Exemplo de vida. Em um momento tão difícil em que estamos vivendo hoje. Com tantas notícias tristes, com tantos vírus, pandemias circulando aí. A gente vê o sorriso do rosto da Catherine e também do Luiz. Um exemplo para quem está em casa, neste momento, pensando que a vida acabou. Não. A vida não acaba assim, né? Não, claro que não. Tem muita coisa boa para viver. Tem que ter alegria, pessoal. Não desistam. E o amor dos dois? Ah, é o fofo. Eu fico muito feliz, sabe, Leonardo, de ter encontrado o Luiz. As coisas acontecem na forma como tem que acontecer e na época certa, né? Conhecer ela foi um divisor de águas na minha vida. Olha aí, ó. É o amor. É o amor. Está no ar.